43 e está lá dentro, quem falou que não tem tempo, não tem pontuação para o intervalo? Primeiro é para o touchdown na linha de 4 jardas, Breeze faz o passe e é touchdown! Touchdown Michael Thomas, touchdown New Orleans Saints! De qualquer forma é mais poucos né, Will Lutz, vai lá dentro, e aí uma terceira para o touchdown né, os offense não param mais o relógio, eles chamam o passe aí para o Camara, ele vai correndo até a endzone, touchdown touchdown New Orleans Saints, Camara, vai lá dentro, Camara, Camarada, Camarada amigo meu!